Se você veio até esse vídeo então... Calma, você não está no canal errado. Eu estou fazendo uma collab com o Fábio do canal Agape Multimídia. Ou seja, eu estou trazendo um tutorial do canal dele aqui para a BLK e ele vai levar um tutorial aqui da BLK Media lá para o canal dele. No canal Agape Multimídia você vai encontrar um conteúdo de excelente qualidade sobre transmissão ao vivo que vai ajudar muito aí nas suas lives. Eu mesmo já aprendi muita coisa com os tutoriais dele, inclusive que eu uso aqui nas lives do canal. Então, se liga no vídeo. Se você veio até esse vídeo então só para conhecer as novas funções dessa atualização das lower thirds, eu já vou falar para você então. A primeira parece que eles deram uma otimizada aqui no sistema para esses programas de streaming que trabalham com entrada de fonte navegador. O que para mim faz todo sentido porque os testes que eu fiz aqui parece que está consumindo menos CPU do que as atualizações anteriores. A segunda edição seria que agora você pode usar 4 lower thirds ao mesmo tempo ali dentro da mesma programação e eu vou mostrar para você aqui nesse vídeo. A terceira edição seria com relação aos slots de salvamento. Continua tendo 10 slots, mas agora você pode salvar lower thirds diferentes com a mesma personalização, mas com logo, nome e descrição diferente. E a quarta e última edição desse update que eu gostei muito foi a adição de mais um estilo de animação aqui para as nossas lower thirds que eu achei muito bonito e eu tenho certeza que você vai gostar também. É claro que aqui no canal já tem outros vídeos falando dessa lower third desde ali das primeiras atualizações, atualização 1.4, 1.5. Então se você quer assistir também esses vídeos anteriores para se inteirar do assunto está passando no card aqui em cima então para você dar uma olhadinha depois de assistir esse vídeo. Mas eu resolvi fazer então uma repaginada aqui no nosso tutorial da lower third fazendo desde o início e mostrando todas as configurações completas para você. Então se você quer saber então como mexer em todas as configurações, inclusive nas novas que nós temos agora, dá uma olhadinha no vídeo aí. Para a gente começar aqui, eu abri então uma instância limpa do OBS, a única coisa que eu adicionei mesmo aqui foi a minha câmera para vocês me verem, eu poder aqui interagir com vocês. Mas antes de mostrar aqui para vocês os primeiros passos, não se esqueça de curtir esse vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as novas notificações e por favor não saia desse vídeo sem fazer essas etapas aqui para você estar me apoiando nesse projeto e incentivando a trazer mais conteúdos para você. Feito isso, beleza? Vamos lá então. A primeira coisa que você vai fazer é entrar aqui na página. É claro que eu vou deixar o link na descrição para você chegar até essa página mais fácil. você pode conferir aqui que realmente ele já está na versão 1.6 depois aí de alguns meses sem nenhuma atualização. Para baixar o arquivo é só vir aqui no botão download. Eu vou escolher aqui mesmo a minha área de trabalho. E assim que ele fizer o download, eu vou pegar esse meu arquivo aqui, ele vem compactado, vou clicar com o botão direito. E vou pedir para ele extrair aqui mesmo na área de trabalho. Olha só, ele vai me dar essa pastinha aqui. Eu vou abrir. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Eu vou entrar aqui. Lembrem-se desse caminho e lembrem-se de onde vocês descompactaram essas pastas porque mais para frente a gente vai voltar aqui para mexer em algumas coisas. Quando a gente chegar nessa parte onde tem essas três pastas amarelas, você vai escolher a pasta Lower Thirds. Aqui dentro tem dois arquivos principais que vamos usar ali no OBS. O primeiro é esse aqui que é o painel de controle e o segundo seria o Browser Source. Para a gente copiar o endereço desses arquivos, como ele é um arquivo web, arquivo .html, eu vou dar dois cliques nele. Ele vai abrir no meu navegador padrão, no meu caso aqui é o Chrome. Você pode ver que ele já deu uma prévia aqui do painel de controle aberto no navegador. Então você vai clicar aqui em cima na barra de endereços e copiar esse endereço. Eu vou minimizar aqui, abrir meu OBS novamente. Vou vir aqui em visualizar. Você vai vir na opção abas, abas personalizáveis. Aqui você dá o nome que você quiser para a sua aba. Na frente eu vou colocar aquele endereço que a gente acabou de copiar. E quando eu clicar em aplicar, ele vai abrir o painel de controle dentro aqui do OBS. Eu posso clicar aqui em fechar. E como ele é uma doca, agora está sendo chamado de abas, depois da última atualização do OBS, eu vou pegar então essa doca e eu posso posicionar ela colocando aqui no OBS, integrando aqui no layout do programa. Você pode colocar na posição que você achar melhor. Feito isso, vamos trabalhar com aquele outro arquivo que descompactou. Vou voltar na pasta aqui. Vou dar dois cliques em cima de browser source. E não vai te mostrar nada, tá? Aqui só vai servir para a gente pegar o endereço mesmo. Ele já está selecionado. Eu vou copiar esse endereço. Voltar para o OBS aqui e vou estar inserindo na minha programação. Eu vou clicar em mais, navegador. Vou colocar aqui lowers. Você pode dar o nome que você achar melhor, tá? E é aqui que acaba abrindo uma etapa importante que eu já quero comentar com vocês, que muitas pessoas reclamaram nos outros vídeos, né? Nos vídeos anteriores sobre a lower third, que ela não aparece depois de fazer todas essas etapas. Primeiro você precisa conferir se essa imagem que está aparecendo aqui em cima, se ela aparece de fato. Nada mais é do que a imagem contida nesse endereço aqui, ó. OBSproject.com Ela vai abrir a prévia aqui em cima. Se não estiver abrindo, é porque você já tem um probleminha aí com o seu OBS para abrir fontes de navegador. Uma solução rápida que a maioria dos casos resolve, vou até fechar aqui a tela, é você entrar em configurações, você vai vir aqui em avançado, vamos descer aqui um pouquinho, e você vai notar essa opção aqui, fontes, habilitar aceleração por hardware do navegador. Então, em muitos casos, desabilitando essa caixinha aqui, aplicando, já resolve o problema de aparecer os endereços que você coloca aqui nas fontes de navegador. É claro que ele vai pedir para você reiniciar aqui o OBS para dar certo, tá? Eu não vou fazer isso porque o meu já está dando certo. Caso ainda não deu certo para você, está passando no card aqui em cima, então, um outro vídeo aqui do canal que eu mostro 10 dicas para você resolver esse problema de tela preta quando você insere a fonte de navegador aqui no OBS. Vou voltar aqui, então, dar dois cliques em cima da minha entrada. Aqui no campo URL, eu vou colar aquele endereço que a gente acabou de copiar. A largura e a altura é interessante você sempre deixar na proporção da tua programação. No meu caso aqui, a minha programação é em 1080, né? Full HD. Eu vou deixar, então, nessa proporção. Aqui embaixo, em CSS personalizado, eu vou apagar. Essa informação não nos interessa. E outra opção que você precisa marcar é atualizar o navegador quando a cena se tornar ativa. Significa que qualquer alteração que você fizer ali no painel, ele só vai aparecer aqui na prévia se ele atualizar na hora que você ligar. Vou dar OK. Pronto. A minha Lower Third já está inserida. No caso aqui, ela não vai mostrar nada porque a gente ainda não configurou. Mas assim que configurar, já vai aparecer. Vamos, então, para a segunda etapa. Vou te mostrar todas as configurações aqui. Eu vou começar aqui, então, pelas configurações gerais, tá? É só vir aqui em Main Settings, clicar no Mais. De primeiro, ele já mostra algumas configurações globais que ela vai incidir sobre todos esses slots de Lower Third que você está vendo aqui embaixo, tá? São quatro ao total. Então, qualquer informação que eu colocar aqui, ela vai servir para as quatro ao mesmo tempo. É claro que você vai conseguir fazer depois a configuração personalizada uma a uma. A primeira configuração que a gente tem aqui seria o In Out, ou seja, a animação da sua Lower Third, o tempo que ela vai demorar em segundos, aquela animaçãozinha. Então, por exemplo, digamos que eu quero que ela faça bem rápido a animação para mostrar o meu nome. Eu vou colocar aqui dois segundos. A segunda caixa, ela fala sobre quanto tempo em segundos a sua Lower Third vai ficar ativa depois da animação. No meu caso aqui desse vídeo, eu vou deixar um valor bem alto porque eu quero que ela fique muito tempo aqui parada para eu poder mostrar as configurações para vocês. Mas aí na sua programação você pode deixar, por exemplo, que ela fique 30 segundos e depois ela saia, né? Ela faça a animação de saída. Então, você coloca aqui esse valor em segundos. Eu estou colocando 600 segundos que dá 10 minutos só para ela ficar ativa para mostrar para vocês. O terceiro quadradinho aqui seria o inativo. Ou seja, depois que ela entrou, ficou ali parada, saiu, quanto tempo ela vai ficar inativa até ela entrar novamente se você marcar para ela entrar automático novamente. No meu caso aqui, eu não vou precisar disso. Eu vou deixar em branco. Vou clicar aqui então em mostrar mais e você vai ver aqui várias funções legais, tá? Primeiro está na aparência. Digamos que o seu OBS não está usando esse tema padrão que eu estou usando aqui. Ele está usando aqueles outros temas que já vem gravado nele ali nas configurações. Você pode também estar colocando o painel de controle dentro do mesmo tema só para ficar bonito, tá? Isso aqui não muda em nada o desempenho aqui da nossa Lower Third. Você tem aqui o botão para habilitar essa janelinha de preview caso você queira ver a sua Lower antes de jogar aqui na prévia do OBS. Caso você queira também esconder os números dos slots quando você for salvar suas Lower Thirds fica de gosto. E esse aqui também é para você trocar de lado essa chavinha de ativação aqui. Está vendo? Essa chavinha do lado você pode trocar da esquerda para a direita e essa última aqui é só para mostrar algumas informações de conteúdo relativas às ferramentas aqui. Então isso aqui é de gosto, tá? Se você quiser ou não quiser deixa habilitado não tem problema. A segunda aba aqui é a aba de customização onde você pode adicionar fontes externas fontes que não estão instaladas aqui no nosso painel de controle. O único lugar que você pode tirar essas fontes para instalar aqui é do Google Fontes por enquanto, tá? A não ser que a próxima atualização você consiga carregar fontes do seu computador. Eu vou mostrar para você como fazer. Você vai entrar aqui em Google Fontes claro que eu vou deixar o endereço aqui na descrição do vídeo. Você vai escolher qual a fonte que te interessa. eu vou estar escolhendo essa daqui essa Anton você vai vir aqui no cantinho selecionar esse estilo e tem duas informações que a gente precisa copiar e colocar lá no painel de controle, tá? A primeira seria a família dessa fonte você vai copiar essa informação voltar aqui no BS vou estar colando aqui nesse campo e a segunda informação que você precisa você vai encontrar aqui você seleciona o arroba import e vai copiar essa parte do texto aqui que não tem essas chaves style, tá? Apenas o código que está aqui no meio copia ele inteiro vou vir aqui no BS eu vou colar e vou clicar no botãozinho de mais para ele estar inserindo aqui ele vai listando todas as fontes que você quer usar se você já tem alguma fonte personalizada do teu projeto da tua empresa da tua igreja você pode já colocando aqui se ela estiver disponível lá no Google Fontes um pouco mais para baixo aqui você vai ver mais quatro quadradinhos onde você pode adicionar logos personalizadas e essas logos apesar de você também poder adicionar elas aqui direto nos slots da Lower Third se você já adicionar ela direto aqui no geral significa que ela vai ficar padrão para os slots que tem ali embaixo por exemplo nós temos quatro campos de logo aqui e também temos quatro slots de Lower Third significa que cada logo desse representa um slot da Lower Third se eu colocar um logo aqui vou escolher a logo do canal aqui para vocês verem e colocar ok significa então que toda a Lower Third que eu fizer nesse primeiro slot aqui e eu quiser então ativar a Lower Padrão ele vai ativar a padrão que vai estar aqui nesse campo que você já definiu caso você não queira caso você queira colocar a logo direto ali no slot da Lower Third também não tem problema é só deixar esse campo aqui vazio que você não vai usar ele a terceira aba que você vai encontrar aqui é a aba de sistema onde você vai poder fazer o backup de todas as Loaters que você já criou para não perder e também resetar tudo aquilo que você já fez caso você queira voltar a começar do zero então nesse caso aqui depois de criar eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai salvar direitinho e como é que a gente vai importar para ver se funcionou vamos criar então uma Lower Padrão aqui já para poder fazer o teste e mostrar para vocês como é que faz de uma maneira bem básica eu vou estar escolhendo uma logo então para a minha Lower Third número 1 lembrando que as logos que você vai inserir aqui não podem estar em qualquer pasta do Windows por isso que eu falei para você lembrar onde você salvou aquelas pastas porque a gente ia voltar lá lembra? deixa eu abrir aqui novamente olha só se você voltar um pouquinho você vai ver que junto com a pasta Lower Third também tem a pasta logos o painel de controle ele só vai carregar as logos que estiverem dentro dessa pasta então não adianta selecionar uma logo de outra pasta do Windows que não vai funcionar para isso eu vou abrir aqui uma pasta que eu já tenho alguns logos prontos eu vou copiar e vou jogar tudo dentro da pasta padrão aqui pronto já apareceu para mim aqui quando eu fui carregar a logo porque já está na pasta padrão do painel de controle vou carregar aqui o ícone do canal vou colocar o meu nome na linha de baixo vou colocar a minha rede social inclusive segue lá no Instagram pessoal arroba agap multimídia dá essa moral para a gente aí caso você não queira usar a segunda linha quiser usar a Lower Third só com a linha de cima não tem problema basta você apagar mas não pode deixar ela vazia senão ele dá um erro ali e não vai não vai funcionar é só você vir na segunda linha com a barra de espaço coloca uns três espaços ali não tem problema é só para o painel de controle ver que tem caracteres ali mesmo que seja invisível para poder funcionar a Lower Third mas no nosso caso eu vou colocar assim feito isso já dá para testar para ver se está funcionando para a Lower Third funcionar lembre-se você sempre precisa primeiro ativar a chavinha aqui do geral e depois ativar a chavinha da Lower Third fazendo isso olha aí já apareceu aqui embaixo só que ela apareceu no modo padrão a gente não fez nenhuma alteração nela ainda quando você tira a chavinha aqui ela sai deixa eu ativar ela de novo aqui as configurações básicas já estão à mão aqui caso você queira fazer alguma alteração como por exemplo colocar a primeira letra maiúscula e o resto minúsculo só você clicar nesse ícone aqui na frente do nome se você quiser que ele fique em negrito ou não também só clicar aqui no botão de negrito você pode fazer isso com as duas linhas se você quiser trocar a cor também da sua lower você pode clicar aqui escolher a cor que você quiser no caso eu vou deixar branco e a linha de baixo está um pouco cinza eu vou deixar branco também vou deixar as duas com a mesma cor caso você tenha terminado e já queira salvar a sua lower você tem esses 10 bancos de salvamentos aqui que você pode estar usando para salvar é simples é só clicar em cima aqui depois de você ter editado e se você quiser fazer outra é bem simples também eu vou trocar aqui vou colocar por exemplo o nome da minha filha e assim que eu terminar a alteração é só clicar aqui no banco de salvamento 2 que eu vou ter olha só vou ter a minha e vou ter a dela salvo depois de criar quantas lores você quiser dentro desse slot aqui caso você queira apagar alguma lower é bem simples é só clicar com o mouse em cima ficar segurando quando ele piscar vermelho você solta e apagou é só criar outra que o banco de salvamento aqui já está livre de novo vamos dar uma olhadinha então nas configurações para a gente ver todos os itens que estão disponíveis para a gente personalizar aqui a nossa lower vou clicar em mais as primeiras opções aqui em cima eu tenho o alinhamento dela ou seja quando ela entrar olha só ela pode entrar pela direita ou pode entrar pela esquerda já é um alinhamento pronto que você pode selecionar nessa opção aqui do lado eu tenho os estilos da minha lower third no momento são 3 nesse update que a gente tem disponível esse aqui é o primeiro se eu trocar para o segundo eu tenho essa opção aqui vamos ver olha só você pode ver que esse segundo estilo não permite você colocar uma logo e eu vou trocar aqui para a terceira que é esse modelo que eu gostei muito é muito legal e toda vez que você troca aqui o estilo ele desabilita a função aqui da logo você tem que lembrar de clicar aqui embaixo para ele habilitar a logo vamos ver como é que fica olha só uma adição bem legal eu gostei muito desse modelo aqui da lower third com certeza eu vou usar ela continuando aqui então nas opções aqui você tem a dimensão da sua lower caso você queira deixar ela maior ou menor você encaixa aí do jeito que fica melhor no seu projeto aqui do lado você tem o posicionamento com relação às bordas você pode deixar um pouco mais distante para cima ou para baixo você também posiciona da maneira que achar melhor aqui nós temos o tamanho do texto com relação a linha de baixo se eu quero que a linha de baixo fique com o texto maior ou menor do que a linha de cima aqui eu vou ter o distanciamento entre as duas linhas se ela vai ter mais ou menos distanciamento aqui do lado tem as fontes para você escolher para a sua lower third lembrando que a fonte que você adicionou lá nas configurações gerais vai aparecer nesse menu pode ver que apareceu aqui aquela fonte que eu adicionei deixa eu tirar o bold aqui que ela fica muito marcada eu vou escolher outra fonte então vai vou colocar essa poppins aqui que é bem legal vou deixar o bold na parte de cima continuando aqui nas nossas ferramentas aqui você vai ter a opção de ligar ou desligar a sua logo caso você queira usar essa opção aqui do lado seria as sombras do texto caso você queira aplicar alguma sombra no texto e aqui você vai dando o tamanho dessa sombra não está aparecendo muito ali porque o fundo já é preto e aquele quadradinho está cinza então não está aparecendo muito não mas se você não deixar aquele fundo escuro vai dar para ver a sombra direitinho aqui você pode tirar todo esse fundo que estava ali atrás do texto caso você queira do lado você pode escolher a cor a primeira cor que a gente vai selecionar é daquele quadrado onde tem a logo então você pode estar trocando eu vou colocar um verde por exemplo aqui que é padrão do canal na linha de baixo a gente tem já as adições dessa nova atualização que no caso é você arredondar as bordas ali da sua loira fica bem legal você pode colocar ali o nível de arredondamento dos elementos ali da loira fica bem legal eu vou deixar o 2 aqui outra opção que foi adicionada é você poder colocar bordas também aqui no seu design é só habilitar você pode ir lá colocar a espessura dessa borda no caso ela está aqui naquela cor padrão vermelha eu posso colocar um branco por exemplo controlar a espessura aqui pode ver que fica bem personalizado inclusive como eu já acabei de mexer você pode mexer na cor aqui também essa outra opção aqui do lado você vai conseguir colocar a cor na borda que está em volta do nome ali não em volta da logo então tem essas duas opções para você decidir que cor vai ficar no caso aqui eu vou tirar porque eu não achei que ficou legal vou deixar apenas a bordinha ali em volta do logo para você ver que está funcionando feito todas essas alterações aqui o que nos resta então são essas opções aqui embaixo lembra lá nas configurações gerais que eu tinha definido então 600 segundos para que essa lore fique ativa aqui você pode ver bem pequenininho aqui embaixo um reloginho contando esses 600 segundos assim que ele bater a própria lore vai sair sozinha com a animação logo aqui do lado você tem esse raiozinho que ele serve para habilitar a sua lore assim que você clicar em algum banco de salvamento em alguma lore que já está pronta sem precisar e vir aqui e ativar a chavinha eu vou mostrar para vocês a lore está desativada quando eu clicar em cima dela aqui ela já vai ativar automaticamente do lado do raio aqui você tem o autoload esse recurso ele faz a função de ler a próxima lower third em seguida que a outra sai então digamos que você tem aqui umas 3 lower thirds no banco de salvamento assim que a primeira sair automaticamente a segunda vai ser carregada depois a terceira terminou a terceira ele volta para a primeira e fica nesse looping carregando as lower thirds que você já tem pronta aqui a terceira opção aqui embaixo seria o reloginho que quando você abre você percebe que são aquelas mesmas configurações que eu coloquei lá nas configurações gerais no começo do vídeo então se você não quiser fazer as configurações lá para que elas funcionem para todos os slots de lower third você pode colocar direto aqui então as mesmas funções o tempo aqui que a sua animação vai durar o tempo que ela vai ficar ativa e o tempo que a sua lore vai ficar inativa antes de entrar novamente lembrando que todas essas alterações que eu fiz aqui já vai ficar salva no banco de salvamento 1 que eu já tinha selecionado aqui ok agora que você já aprendeu a criar e configurar toda a sua lower third aqui embaixo que tal a gente colocar então 3 lower thirds dentro da mesma programação aparecendo ao mesmo tempo com configurações diferentes de repente você está com alguma live ali com alguns convidados e você quer colocar embaixo da imagem dele o nome aparecendo também uma lower third padrão e é possível fazer sim eu vou te mostrar como tá deixa eu minimizar essa aqui que já está criada eu vou vir aqui no slot 2 da lower third e vou criar outra chamado convidado1 vou colocar aqui a rede social dele que seria convidado1 vou colocar uma logo específica para ele você pode colocar a que você quiser eu estou colocando a que eu tenho aqui só para demonstrar para vocês tá bom vamos ver como é que ela já fica no padrão olha só do jeito que ela está aqui ela vai aparecer em cima daquela outra que você já criou tá para a gente tirar ela de cima ali é bem simples só clicar aqui no mais você vai vir em posicionamento e olha só antes de tirar ela de cima eu vou tentar colocar ela na mesma posição dessa daqui olha só e vou carregar ela aqui por exemplo até o meio da tela onde teria o vídeo aqui do meu convidado número 1 tá vou fazer a mesma configuração com o slot 3 vamos ver ele vai entrar ali em cima eu vou posicionar se você quiser você pode digitar o valor aqui também mas as vezes é difícil de acertar esse valor eu vou levando aos poucos aqui e pronto eu tenho 3 lower touch já posicionadas na mesma programação onde eu posso estar usando elas ao mesmo tempo olha só vou carregar elas novamente nesse caso aqui eu estou carregando elas manualmente é claro que por esse recurso aqui do reloginho você pode estar colocando quando ela vai entrar você pode estar configurando quanto tempo ela vai permanecer e depois que ela sumir quando ela vai reaparecer tudo isso você pode estar fazendo aqui nesse recurso de tempos de cada lower touch agora se você não quer fazer uma por uma você pode estar vindo aqui nas configurações globais e determinando então os tempos para todas as lower touch ao mesmo tempo bom depois de tudo pronto então as suas lower touch digamos que você não quer ficar vindo aqui no OBS e com o mouse aqui manualmente ativando cada lower touch você pode criar atalhos no seu teclado para fazer isso que fica muito mais fácil se você vier direto aqui nas configurações do OBS lá em atalhos não vai aparecer as informações das lower touch para isso você precisa carregar um script que já vem junto com aquele arquivo aqui do painel de controle você vai clicar em ferramentas script clicar aqui no mais você vai navegar até onde você descompactou aquela pasta que nós baixamos lá na página oficial vou vir aqui na área de trabalho vou abrir aqui a pasta lower touch e pode ver que ele já aparece aqui hotkeys lower touch são os atalhos para os nossos lower touch eu vou carregar esse script assim que ele apareceu aqui ele já vai estar funcionando é só colocar em fechar e quando você abrir aqui configurações teclas de atalho desce um pouquinho aqui você vai perceber que todas as informações das lower touch aparecem aqui para você poder estar configurando o seu teclado no meu caso aqui eu vou configurar a switch que seria aquela chavinha que liga a lower touch da lower touch número 1 vou colocar por exemplo ctrl 1 vou fazer o mesmo com a 2 colocando ctrl 2 e ctrl 3 esses atalhos você pode escolher aquele que você achar melhor aí que você vai achar mais fácil de trabalhar vou dar um aplicar aqui e só com os atalhos do teclado olha só eu vou começar a desabilitar todas elas segura a tecla ctrl 1, 2, 3 desabilito todas as minhas lowers e novamente 1, 2, 3 habilito todas elas só com o atalho do teclado fica muito mais fácil de trabalhar para finalizar então todo esse tutorial agora que você já clicou tudo já configurou já testou está tudo prontinho você tem que exportar essas configurações para não acontecer de você perder ou digamos que você vai abrir essas configurações em outro computador ou você formatou essa máquina comprou outro computador e quer continuar já com as suas lower thirds prontinhas é só você exportar essas configurações você vai clicar aqui em mostrar mais nas configurações gerais vai vir em system e você vai clicar no botão exportar esse formato de exportação não é aquele padrão que o próprio painel de controle vai gerar um arquivo para você ele vai gerar um código ele está dizendo aqui nessa janelinha que ele já copiou para a área de transferência do Windows então basta você dar um ok que não precisa clicar em copiar mas caso você queira por segurança também não tem problema vou dar um ok aqui você vai abrir o bloco de notas do seu Windows só digitar aqui na busca bloco de notas ele vai abrir e eu vou dar um control V ou com o mouse mesmo botão direito colar essa aqui então é a configuração da minha lower basta você salvar numa pasta que você vai lembrar onde está para a gente poder carregar lá depois eu vou clicar aqui em salvar como vou dar um nome para ele backup 27 do 1 pronto o arquivo já está salvo vou fechar aqui essa janela para a gente testar se deu certo eu vou resetar então toda essa configuração vou clicar aqui no botão de reset pode ver que ele zerou aqui então o meu painel de controle não tem mais nada criado aqui eu vou vir aqui clicar no mais nas configurações gerais aqui em mostrar mais vou vir em sistema vou clicar agora em importar nós vamos importar aquela configuração que nós salvamos assim que eu encontrar o arquivo aqui é só carregar ele todas as minhas lores já estão de volta aqui no meu painel de controle e aí pessoal o que vocês acharam então dessas novas atualizações lembrando que a gente tem que dar todo o crédito para o criador dessa ferramenta que disponibilizou ela gratuitamente para a gente poder estar usando você pode ver essa página que está aparecendo do Paypal eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo se você quiser apoiar o projeto dele é só entrar ali no Paypal e fazer a doação no valor que você quiser mostrando ali todo o seu apoio ao projeto dele tá bom coloca aqui nos comentários então o que você achou dessa ferramenta o que você achou das novas atualizações teve mudanças boas não teve coloca aí o que você acha que eu quero ler que Deus possa abençoar a vida de vocês até os próximos vídeos e aí curtiu o tutorial então corre lá no canal Agap Multimídia estou deixando o link aqui na descrição e é claro se inscreve e toca na sineta para você receber notificações de conteúdos novos grande abraço até o próximo vídeo